Um resumo geral, viu, meu querido João Magalhães, dos crimes violentos intencionais. O que são crimes violentos intencionais? Quando o nome, a expressão já está bem clara, quando você comete um crime de forma intencional. Você saiu ali de casa, enfim, para cometer aquele crime. Então, são crimes gerais. Furto, roubo, com violência, aplicação de violência. Furto não é, roubo. Furto é o subtrair sem violência. Aqui, nós temos em 2022, foram quatro casos. Que eu acho que são mortes, né? Não são mortes. Hein? É, são mortes. São as mortes, né? Então, vamos lá. Quatro em 2022, mortes, viu? Aqui tem crimes violentos, mas os dados são sobre assassinatos. Mortes violentas. A execução, o assassinato, com aplicação de violência. Eram quatro em 2022, subiu para 12 em 2023, e este ano já são 13 em Timão. Responsável da de quem? Governo do Estado. São vários crimes aqui, porque não deu para especificar, mas são vários crimes. Cinco e tal, quatro. Todos, você vê, no total aqui, 26. Tem alguns que, em 2024 ainda não, alguns crimes que não deu para especificar aqui, mas, no total deu 26 em 2022, subiu para 45 o total em 2023, e já são 53 em 2024. Os crimes. Pode subir aqui, se tiver. Coloca na tela aí. Está tudo aqui? Então, pode colocar na tela. Pode encher a tela aí. Pronto, você está vendo aí. Está vendo a evolução aí? A evolução que você... Hein? Tem outra? Você está vendo aí? É... Vou só aqui para ver o meu aqui. É porque... É o seguinte. Aqui são os meses, ó. Volta para cá. Para a tela. É porque na hora... O documento... A gente fez... Eu fiz em PDF, e quando foi transformar, sumiu uns dados. Você tem aqui atrás, ó. Eu estou pegando o documento original aqui, ó. Ó. É janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Entendeu? É de janeiro a junho. Ou seja, janeiro a junho deste ano. São os crimes violentos. Muito bem. Agora eu estou... Pode voltar para a tela cheia? Resumo geral dos crimes violentos. Agora você está vendo um gráfico aqui, ó. O gráfico na evolução, né, ó. Está vendo, ó. Está aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Ó. 13. 13. Vai subindo, ó. Está? Ó. Está vendo os meses aqui, ó. Sempre subindo, ó. Olha o disparo aqui, 2024. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Tem aí? Aqui é Mortes Violentas 2022. Resumo geral de crimes violentos e intencionais. 2022. 45. Não, 2022 não apareceu, mas era um 26 aqui, ó. Porque nota da transformação perdeu os dados. É, mas o que eu estou dizendo aqui está o documento original. 26. Passou para 45. Mortes Violentas e Intencionais. De 26 para 45. Em 2023. Aqui é 2022, aqui é 2023. Não estamos nem contando esse ano já. Aqui embaixo. Pode encher a tela aí, ó. Encher a tela aí. Vamos lá. Aqui embaixo nós temos a variação. 2023 e 2024. Olha aí. Tela cheia aí. 2022, ó. 26. 2023, 45. Está vendo a fatia maior, né? É, 2022 para 2022, não. Vamos lá. 2022, 26. 2023, 45. E 2024, 53. Só até junho, né? Então você vê a variação de 2022 para 2023, lá embaixo, no cinza, foi de 73,08% o aumento. E a variação de 2023 para 2024, só até junho deste ano, já é de 17,78%. Entendeu? Então, pode deixar na tela os dados? Na tela, no telão? Isso aqui é de responsabilidade do governo do estado do Maranhão. Seria pior a situação se os dados que a gente está levantando não mostrassem que a prefeitura de Timon também colabora. Mesmo sem ter responsabilidade, com o funcionamento da segurança pública. Com combustível para veículos, ajudando também, né? Aí agora mandaram aí uma... Fizem uma operação, aí mandaram um helicóptero aí. Aí teve aí, me parece que alguém que é da segurança pública, disse assim, ó, helicóptero e tal, vai ficar dois meses aí. Só período de eleição, dois meses. Só período de eleição. O que é que assim eu mandar um helicóptero, João? Vai ficar rodando, voando a cidade toda. Sem estar acompanhando a operação, sem ter um alvo específico, sem ter um objetivo claro ali. Isso é coisa realmente de sem ele nem beira, né? Aí nós vamos trazer na quarta-feira os dados financeiros para você acompanhar. Atenção para você que está em Timon, viu? E aí Atenção para você que está em Timon. Obrigado.